Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quem não chora, faz bico Cássia Oliveira Tá difícil esconder a paixão Que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor faz a gente fazer Tantas loucuras Faz a gente mudar de cara Mudar de figura Queria ter você comigo Eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer Você me notar Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo até a hora de dormir Cássia Oliveira Cássia Oliveira A voz que machuca Queria ter você comigo Eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer Você me notar Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo até a hora de dormir Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Sofre daí que eu canto daqui É Cássio Oliveira Cássio Oliveira Foi só você chegar Pra me convencer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Quem não chora, faz bico Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Que delícia quer te ver embriagada e suada De amor, de amor Vem se a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Me chama para eu ir tirando aos poucos Som ligado ou baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta no banheiro Me joga contra a porta no banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor ao meu Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu E sem nação de excitação É um tesão te ver assim Toda pra mim De amor Joga o vinho todo no seu corpo Me chama para eu ir tirando aos poucos Som ligado ou baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta no banheiro Me joga contra a porta no banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor ao amigo Joga o vinho todo no seu corpo Me chama para eu ir tirando aos poucos Som ligado ou baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta no banheiro Me joga contra a porta no banheiro Que vai fazer amor ao amigo Que vai fazer amor ao amigo Isso é Cássio Oliveira O original Por esse amor eu largo tudo E que se dane o tempo E que se dane o mundo Se os dias são tão cinza sem você Sem teu amor Nenhum segundo É coisa lá de dentro É coisa lá do fundo Dessa vez Dessa vez eu sei que o amor é pra valer Dá amor no peito quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar teu nome Pra falar a verdade Pra falar a verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele Que o amor revele Cada dia mais e mais Nossa paixão Eu quero você por dentro O meu da tua boca Nessa coisa louca Eu quero o gosto quente Do teu corpo Em minhas mãos Cássio Oliveira Maltrata o fígado E machuca o coração Dá um nó no peito Quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar teu nome Pra falar a verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele Que o amor revele Cada dia mais e mais Nossa paixão Eu quero você por dentro O meu da tua boca Nessa coisa louca Eu quero o gosto quente Do teu corpo Em minhas mãos Pra falar a verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele Que o amor revele Cada dia mais e mais Cada dia mais e mais Nossa paixão Eu quero você por dentro O meu da tua boca Nessa coisa louca Eu quero o gosto quente Do teu corpo Em minhas mãos Play shows A produtora Caçal Oliveira Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Quem não chora Quem não chora faz bico Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez Outra vez eu tô falando Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Tu é show A produtora Você já não me ama como me amar Meu toque Não deixa mais a tua pele arrepiada Pramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudou Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais Fazendo amor com a gente Meu corpo e o meu sempre entram em acordo com a gente Fazendo amor com a gente Eu sinto que você está em outro mundo Eu sinto que você está em outro mundo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais Meu corpo e o meu sempre entram em acordo com o meu sempre entram em acordo com a gente Cássio Oliveira A voz que machuca Playshows A produtora Hoje meu único amigo é o Guadana Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz de papel passado Isso é Cássio Oliveira O original Foi fraco Foi fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz de papel passado Feliz de papel passado Maltrata o fígado e machuca o coração Toda vez que você chega Já me dá vontade de chorar Um arrepio, um calafrio Chega até faltar o ar Seu abraço me completa E alimenta o meu ser Mesmo estando ao seu lado A saudade faz doer Por esses olhos verdes Eu faço um absurdo Por esse amor eu vou Até o fim do mundo Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você nunca é demais Eu esqueço das horas Com você tenho coragem De tirar os pés do chão Com você meu coração Estarei em suas mãos Sofre daí que eu canto daqui Nasce um olho e venha Com você meu coração Com você meu coração Estarei em suas mãos Com você tudo é verdade Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você meu coração Com você nunca é demais Com você nunca é demais Com você eu esqueço das horas Com você tenho coragem De tirar os pés do chão Com você meu coração Estarei em suas mãos Maltrata o fígado e machuca o coração Quem não chora faz bico Cássio Oliveira A noite chega vai acelerando o coração Bate forte imaginando a emoção De ver você chegar Pego aquele vinho que você já me falou Aquecer de vez o fogo desse amor É mágica te amar Estou contando os minutos, os segundos Desejando tocar em você Relembrando aqui dentro os momentos Que você me fez sentir viver Ah, eu sinto saudade Ah, eu sinto vontade de você É mágica te amar Olhar em seu olhar Sentir aquele jeito que você sabe fazer A mágica de amar Segredos no olhar Cê faz do seu jeito que não dá mais pra esquecer Não dá mais pra esquecer Cássio Oliveira A voz que machuca Estou contando os minutos, os segundos Desejando tocar em você Desejando tocar em você Relembrando aqui dentro os momentos Que você me fez sentir viver Ah, eu sinto saudade Ah, eu sinto saudade Ah, eu sinto vontade de você É mágica te amar Olhar em seu olhar Sentir aquele jeito que você sabe fazer A mágica te amar A mágica te amar Segredos no olhar Você faz do seu jeito que não dá mais pra esquecer É mágica te amar Olhar em seu olhar Sentir aquele jeito que você sabe fazer Sentir aquele jeito que você sabe fazer A mágica te amar Segredos no olhar Você faz do seu jeito que não dá mais pra esquecer Não dá mais pra esquecer Essa história que andam te falando Que eu sou seu e de mais três é verdade, amor Tava querendo um pouco de atenção Dividir meu coração Carência acabou A minha amante anda de mãos dadas E a gente até divide algodão doce Minha namorada sempre tão romântica Traz café no canto e adora flores E a minha ficante só quer calma Dentro do carro, na cama, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Isso é Cássio Oliveira O original Play show A produtora E a minha ficante só quer calma Dentro do carro, na cama, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a ficante Todas elas são você Se não sou eu, vai ser quem é o amor, a minha amante, a ficante Se não sou eu, vai ser quem é o amor, a minha amante, a ficante Se não sou eu, vai ser quem é o amor, a minha amante, a ficante Dentro do seu coração Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem é o amor, a minha amante, a ficante Se não sou eu, vai ser quem é o amor, a minha amante, a ficante Volta pelo amor, a minha amante, a ficante Volta pelo amor, a minha amante, a ficante Sofre daí que eu canto daqui É Cássio Oliveira Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem é o amor, o céu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem é o amor, o céu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem é o amor, o céu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem é o amor, o céu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor, o céu Se não sou eu, vai ser quem é o amor, o céu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem é o amor, o céu Só você não percebeu que só tem eu Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Foi bem melhor pra mim Fiquei machucado Mas eu consegui Tirar você de mim Dentro dos meus olhos Dentro dos meus olhos Não te vejo mais Não penso mais na gente Me sinto diferente Já não volto atrás Tudo dentro de mim Foi passando e assim Foi morrendo essa saudade Já não penso em te amar Nem preciso chorar Estou buscando uma metade Pra me completar Viver um novo amor Esquecer do que passou E tentar me encontrar No sonho Já não posso mais Ficar levando aqui Aquele triste adeus É o fim desse amor Que um dia já foi seu Que um dia já foi seu Cássio Oliveira Maltrata o fígado e machuca o coração Tudo dentro de mim Foi passando e assim Foi morrendo essa saudade Já não penso em te amar Nem preciso chorar Nem preciso chorar Estou buscando uma metade Pra me completar Viver um novo amor Esquecer do que passou Esquecer do que passou E tentar me encontrar No sonho Já não posso mais Ficar levando aqui Aquele triste adeus É o fim desse amor É o fim desse amor Que um dia já foi seu É o fim desse amor É o fim desse amor Que um dia já foi seu É o fim desse amor É o fim desse amor É o fim desse amor Você me lida na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria Num amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Movidas Portesão Dói demais Se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Isso é Cássio Oliveira! Isso é Cássio Oliveira! Você me lida na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria Num amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Cê ganha o que com isso? Joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Movida por tesão Dói demais Se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Dói demais Se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Isso é Cássio Oliveira O original Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Maltrata o fígado E machuca o coração Chega chamando pelo nome Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Oh, saudade!